Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente está de volta com uma resenha dupla. Ele voltou! Depois de anos, aqueles, depois de anos, sei quando, um mês, não foi? A gente passou um mês fazendo um vídeo e praticamente passou um mês sem fazer vídeo. Sim, pra compensar o trabalho que a gente teve o mês do dia. Porém, viemos aqui falar sobre dois livros que a gente recebeu de parceria, falar sobre as nossas opiniões. E aí, você quer passar? Tá, posso começar. O livro que eu pedi, né, que a gente pediu, foi no mês de janeiro, fevereiro e março, para a Intrínseca, né, que chegou, foi O Homem de Giz, esse mistério dele, que é maravilhoso, com a seleção capa dura, aqui do lado tem uns desenhinhos. É bonitão. É uma edição bem caprichada, que é a Intrínseca que está fazendo. Acho que desde Matéria Escura, na verdade, é o último livro que eu peguei. Não, teve longa e Matéria Escura. Enfim, essa leva. Esse aqui é um livro de mistério, que vai tratar de um grupo de crianças, meio numa Vibe It, de Stephen King, e tem esse clima misterioso o livro todo. Logo no começo, a gente tem um acidente muito brutal que acontece num parque de diversões, e Eddie, que é o protagonista onde a gente presencia esse momento. E quem presencia esse momento com ele também é o Sr. Halloran, que é tipo um desconhecido na cidade, ele chegou há pouco tempo, e ele futuramente vai ser o professor de Eddie e das crianças na escola. Esse grupinho de crianças de Eddie funcionam meio que como uma ganguezinha, tipo de bicicleta, tipo meio Stranger Things também, sabe? Eles vão andando de bicicleta lá, tudo naquele clima dos anos 80. Inclusive, eles ficam muito bem ambientados nessa época, assim como as séries e os materiais que estão saindo recentemente sobre essa época, né? Um dia, Eddie, eu não lembro se é Eddie na verdade agora, mas tudo bem, um dos garotos recebem uma caixa de giz de presente de aniversário, misteriosamente. Ninguém sabe quem deu e tal, e eles começam a brincar com esse giz. Acaba sendo a brincadeira deles, né? E eles inventam códigos que eles escrevem na calçada, uns dos outros, pra dizer tipo, ah, vamos brincar, vamos não sei pra onde, vamos fazer as coisas. Cara... Ô, gente... A cara da treta é isso. A cara de uma coisa que não vai dar certo. Isso é isso, é isso, é brincar por códigos, meus amigos. Pois é. Não tem como dar certo pra alguém, assim. Eis que um dia... Ele tacava fogo. Todos eles receberam, pô. Todos eles um dia, né? Viram na calçada um desenho e foram pra praça, né? Indicando que era pra ir pra praça. Quando chegaram lá, eles foram seguindo mais e descobriram um corpo. Uma menina esquartejada. A partir daí, as coisas começaram a ficar muito loucas pra eles, eles meio que foram se distanciando porque foi ficando meio tenso o clima, meio misterioso, as coisas acontecendo de uma maneira muito atropelada na cidade. O livro, vale lembrar que ele é dividido, dividido não, mas ele é intercalado entre o passado, que eu acho que é 1986, e 2016. Em 2016, Ed é um professor frustrado e tal, mora sozinho com a inquilina lá. E ele fica sempre fazendo esse reminder do passado, só que ele tem uma narrativa que a gente fica meio, sabe, bambeado. E eu, particularmente, não consegui me conectar muito com as ideias dele. Daí, o que é que acontece? Nesse passado, a gente vai tratar aqui de temas muito polêmicos, como, tipo, aborto, pedofilia, abuso infantil, as próprias relações, na verdade, entre as crianças, que não é um tema tão pesado quanto os outros. Mas bullying é um tema muito pesado, muito forte nesse livro. Só que eu achei que todos os temas que foram tratados nesse livro, apesar de terem tido uma resolução no final, não foram muito bem aprofundados, tá entendendo? Mas talvez seja porque tem muitos, é isso? Pois é, tem muitos temas, muitos temas que poderiam ser bem retratados. Ah, geralmente é isso. Tipo, você não tem como enfocar numa coisa só. Eu achei triste isso. Aí, se você, tipo assim, por exemplo, se ele falasse vários problemas, e enfocassem só no bullying, não, mas ia ficar, tipo... Não, ia ficar desproporcional. Ah, aí é difícil. Pois é. Ele quis tratar de ser... Ah, além disso, né, tem o tema de suicídio. Aqui, tá entendendo? É umas coisas pesadas, que na verdade poderiam ser pesadas, mas que acabam sendo meio superficiais. Isso fez com que eu não gostasse tanto assim da história, como muitas pessoas gostaram. Mas, apesar disso, eu ainda gostei, porque todos os personagens, eles, a partir da infância, a gente já percebe que eles não são, tipo, inocentes. Nenhum deles é inocente, nenhum é claramente saudável, 100% saudável, tá entendendo? Todos eles tinham alguma coisa por trás, inclusive que envolve suas famílias e tudo mais. Mas, enfim, no final das contas, é um bom livro. Eu achei, né? O meu livro foi Ikigai, Os Segredos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, de Hector Garcia e Francis Miralles, eu acho que é isso o nome. Mas o que é que teremos aqui? Esse livro aqui, quando eu li, eu pensei que ia ser naquela mesma vibe de as francesas lhe mandar tudo merda, só que uma versão japonesa, digamos assim, porque tem... estão lançando livros mais ou menos com essa temática, né? De uma maneira geral. Ou é uma coisa, tipo, uma frase de impacto, ou uma coisa nessa vibe mais, tipo, segredos da vida, boa, tranquilidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim. Vou logo falar aqui que eu não conheço muito sobre a cultura japonesa. Tipo assim, eu acho interessante, mas não é uma coisa assim que me desperta com curiosidade. Eu acho massa a forma como eles são focados, ou o que eles parecem ser pelo menos, e eles são bem respeitados com relação à cultura, à tradição e coisas desse tipo, e isso eu acho bem bacana. Desse livro aqui, os dois autores vão pra uma cidade no Japão, eu não lembro o nome agora, mas enfim, é tipo uma cidade barra comunidade onde tem a maior concentração de super centenários. Acho que é isso o nome que ele dá. São pessoas que vivem até mais de 100 anos, né? Tipo. É muito doido porque Ikigai é justamente, quando você pega o significado, é você ter um sentido pra sua vida. Tipo assim, Ikigai é uma coisa, digamos assim, que você, por exemplo, você tem no seu Ikigai, entendeu? Você busca o seu Ikigai e a partir dele você vive, você vive, vive, entendeu? Tipo, sei lá. Você não se deixa levar, você tem um sentido pra sua vida e você tem uma razão pra isso. É o nome daquele negócio que tem também. Tipo, Chi, Chakra. Não, Chakra é outra coisa, mas... Tipo assim, é uma coisa que tem um significado. É, exatamente. Aqui eles vão trazer vários depoimentos dessas pessoas centenárias e aí vai mostrando como essas pessoas estão vivendo. Sempre quando eu falo viver, nesse livro aqui, é viver no sentido ativo da coisa. Tipo assim, isso que eu falei, né? Fazendo coisas. De você não somente... não é só você sobreviver, só você respirar, entendeu? Deixar a vida passar. É você viver e ter um propósito pra isso. Então a gente vai conhecer vários depoimentos de pessoas que vão dizer, ah, por que você viveu... por que você acha que você viveu até agora? Tipo, você tem 115 anos, e aí? Não sei se chega em 115 não, mas tô chutando. Mas enfim, é nesse sentido. Aí ela vai dizer sobre a rotina dela, o que que ela acha que ela fez diferente, que ela conseguiu chegar até aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Coisas assim. O que eu achei mais legal é justamente porque cada pessoa vai trazer um ponto diferente. Então esse livro reforça muito que não existe uma fórmula X pra você viver muito. Assim, é legal esse lado, porque cada um vai dar destaque a uma coisa da vida. Tipo, ah, eu acho que eu vivi até agora porque eu comi bem. Ah, eu acho que eu vivi até agora porque eu não comi carne, sei lá. Então você tem alguma coisa em comum, assim? Não, então. Aí é que entra outra parte interessante. Que, apesar dessas diferenças, tem algumas semelhanças. Tipo assim, ele fala muito sobre alimentação saudável, a você conviver numa comunidade com pessoas que você gosta. Viver saudávelmente, assim, em todos os âmbitos. E aí você ter cuidado com o seu corpo, tipo assim, se exercitar. Sempre fala, tipo, a aposentadoria não existe aqui. Tipo assim, a galera tem 102 anos e tá dirigindo, fazendo atividade física de boa, tipo, super ativo e tal. Então é um cuidado com o corpo e é um cuidado com a saúde mental também. Além de você tá de bem, você tá convivendo com pessoas legais, você tá convivendo com pessoas que você gosta e que gostam de você. Você tá se respeitando, você tá entendendo qual o seu sentido, não sei o que, coisa desse tipo. Então é muito massa nesse sentido, essa reflexão de você. No final das contas, não existe uma fórmula exata. Num resultado geral, você tem que se sentir bem com você mesma. E pronto, e estar bem. Não tem fórmulas de diretrizes. É, tipo isso. Então cada um vai ter o seu Ikigai, logicamente. E aí você vai achar caminhos pra viver bem, de acordo com essas dicas que ele dá, e aí você vai adaptar de acordo com a sua vida. No início eu fiquei com um pouco de medo, porque tava uma coisa bem good vibes, não sei o que. E eu, tipo, fiquei, hum, será que eu vou gostar disso? Sabe? Não sabe pra você ficar com um pedazinho atrás? Tipo, bicho, não sei se isso é muito... Isso aí tá com cara de enrolação pra mim. Mas, ao longo da leitura, eu fui abrindo um pouco minha cabeça, e aí fui vendo as coisas, relativizando também algumas. Sei que é muito difícil a gente aplicar as coisas que estão aqui, porque a gente vive, né, principalmente a parte ocidental do mundo, essa loucura que todo mundo é estressado e muita cobrança e capitalismo, e não sei o que, e você tem que ser o melhor... Então, realmente, é muito difícil ser aplicado. Eu sou do pensamento que existem coisas aqui que eu vou ler e eu vou aplicar ou não na minha vida. Aí isso vai depender de mim, né? Eu acho que a importância de você ter um senso escrito com relação a isso é justamente isso. Você pensar o que é que você pode aproveitar dessa leitura pra sua vida ou não. Tem coisas aqui que eu posso simplesmente ignorar, porque eu, enfim, não acho que sejam tão relevantes assim. E tem outras coisas que eu acho que dentro da minha responsabilidade, da minha pequena responsabilidade para ter o mundo, digamos assim... Que dá pra fazer e você vai fazer. É, que eu consigo fazer, que eu consigo melhorar a minha vida e que eu posso fazer também, que a vida das pessoas mude um pouquinho também, a partir de detalhes que eu faço. Enfim, não sei se eu vou adotar muitas coisas, porque realmente, às vezes, eu acho que em alguns momentos é até mais cansativo você tentar ir contra um todo um sistema. Tipo assim, eu também tenho esse pensamento. Então, você está bem com você mesmo e com as coisas que você está vendo no mundo e que você está tendo alguma influência, né? Porque a gente também não pode... Passar pela vida. Só passar. É, você não pode nem passar e você também não pode mudar o mundo e todo mundo. Uhum. Então... É, você vai... A vida tem dessas. É isso. Como vai ser essa, minha gente? Abraçar o mundo com as pernas? Então, quem está mais nessa vibe também, de tipo, ah, conhecer novas coisas, não sei o que e tal, algumas dicas, deixa a minha recomendação aqui. Foi uma leitura super leve e que me trouxe muitas dessas importações e coisas desse tipo. Mas se você quiser ler algum desses livros, né? Essas são as recomendações que a gente faz. Os links estão aqui no box de descrição para você comprar, para você ler com a gente. Inclusive, deixa aqui nos comentários indicações e deixa comentários também se você já leu esses livros, o que é que você achou, para ver se a gente tem uma opinião parecida ou não. Não esquece que a gente voltou, estamos aqui toda terça e sexta, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, manda esse vídeo para os seus amigos. Avisa eles também, porque esse YouTube, de vez em quando, não utiliza todo mundo e a gente fica aqui falando... Apenas avias. Falamos só. Pois é isso, valeu. Valeu. Tem algumas semelhan... Tem algumas semelhanças. Semelhanças. Foi... Hang Lose, é tipo... Muito... Viciante. Tudo eu faço isso agora. Puta merda. Eu faço isso, simplesmente... Pô, fala comigo, eu faço assim, ó. Ai, cadê o putão?